Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nossos amigos que nos acompanham nas galerias dessa casa, fazer um breve comentário quando o vereador Rafael fala daquela saída, segunda saída do lado da Sodepan, o senhor por ser morador daquela localidade, o senhor está coberto de razão, sem dúvida, é muito perigoso, tem razão, e fico feliz, porque eu acho que isso veio a essa casa, já algumas vezes também, e é muito necessário para que faça, repare essa situação. Sr. Presidente, eu venho a esta casa também, parabenizo, obra de enroncamento, ótimo, obra de tubulação, a gente também, eu sempre digo, que se tivesse vindo no ritmo que a gente vinha trazendo essas obras, sem dúvida nenhuma, se tivesse os governos, quando teve a saída do prefeito Paulo E. se tivesse concluído a obra, do Posto de Saúde do Rio Branco, o Colégio do Cedro Alto, tivesse continuado, já essa obra já estaria em andamento, já para a população. Mas, Sr. Presidente, a gente, como sempre digo, está na rua, o pessoal nos aborda, e quer falar, e a gente vem aqui, mais uma vez, representar a comunidade. Eu venho colocar umas fotos, e mostro o que dá para fazer, porque a nossa cidade é uma cidade que gosta das coisas organizadas, as coisas, eu falo dos canteiros, eu peço carecidamente, não quero aqui ficar berrando, não quero aqui, eu quero aqui que se resolva, a nossa cidade tem que ter um tratamento diferenciado. Nós estamos vendo as rótulas, os canteiros do nosso município, eu tenho certeza que todos os vereadores, toda a administração, anda pelos espaços, espalhado pela cidade, como a gente foi, o canteiro até de Dom Joaquim, em frente, estava bacana, a flor, aqui, já, aqui, que vai para a Lagoa Dourada, então, está marcando aqui, a prefeitura fazia essas manutenções, aqui também, pode ir passando, aqui, mais um canteiro, lá na Zambuja, aqui, olha como está, nós estamos chegando no final do ano, se a gente for nas cidades vizinhas, até mesmo cidades pequenas, ali até tem um tipo de flor, tem dois tipos de flor que a gente encontrou na cidade, então, aquele ali, um canteiro que sempre estava florido, hoje, hoje, no centro da cidade, vários canteiros, é só essas flores plantadas, aqui, parece o mato, na Rua da Figueira, né, então, a gente traz, porque a gente sabe que na região, quando se vai, pelas cidades, aí afora, até em outros estados, a primeira impressão que vem, para cá, todo mundo escuta, é aquela questão, que cidade bonita, estava, né, todos os canteiros, bem cuidado, então, eu peço, carecidamente, que leve essa mensagem, e que passam a tratar a cidade, de uma maneira que o brusquense já vinha se acostumando, dos canteiros com flor, dos canteiros cuidados, sempre cuidar que tem várias situações acontecendo, em rótula, e tem que ter, o pessoal de novo, para estar fazendo a manutenção, é que foi cortado o canteiro, e esse tempo todo, e está ali, a metade, fizeram meio fio, e ficou como ficou, então, são coisas pequenas, aqui o canteiro na Santa Rita, é só isso, que tem, trago as fotos, está aí também na Santa Rita, olha os canteiros da Santa Rita, aqui também, então, são todas as fotos espalhadas pela cidade, isso é de hoje, isso aqui não é de, 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 quatro, cinco anos atrás, não, aqui está bacana, em frente à Unifeb, né, os canteiros, no meio da Unifeb, legal, os pequenos ao redor, tudo nessa situação aqui, ó, tá gente, então, peço ao, 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 ao executivo, aqui também tem um que, tem algumas florzinhas também, está bonito, esse é o mesmo, em frente à Unifeb, né, aqui, está praticamente, o mato, né, nos canteiros, e, senhor presidente, ah, deu, já, conselho da parte, senhor presidente, não tinha percebido que o senhor estava. Obrigado, vereador Tuta, eu quero primeiramente, parabenizar a vossa excelência, por ter, eh, tido essa, essa visão, de que realmente, precisamos, voltar, eh, a ter o embelezamento da cidade. Nós fizemos aqui na Câmara, nos últimos quatro anos, se nós formos pegar aí, eh, o passado, pelo menos, uns cinquenta pedidos, para roçamento, para limpeza de praças públicas e canteiros públicos. Há um passado não muito distante, nós tínhamos essas, essas imagens aqui também, pavilhão da Fenareco, eh, os canteiros da, da área central, e hoje a gente vê um abandono, sabe? Abandono. É, teve um certo tempo que até couve e repolho foi plantado em alguns locais aí da cidade, né? E a gente sabe que é a falta de conhecimento técnico de quais as plantas que realmente devem ser plantadas no seu dia a dia. E a gente sabe que tivemos grandes profissionais e esperamos que volte a esse tempo também. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Sem dúvida, o senhor, né, nos ajuda nessas nossas colocações. Então, o Serpa, só pra, e o Serpa foi uma pessoa que foi um dos que, eh, conduziu o processo, né, na época do, então, prefeito, sei que não gostam de escutar, mas do prefeito Paulo Eixo, mas quando eu falo isso, é pra contribuir. Eu sei que muita gente não gosta, mas olha ali. Olha só. Olha só. Né? Olha aí. Eu sei que eles gostam de falar, mas olha aqui, ó. Então, olha só. Então, isso aqui não é, aqui, ó, é a época que se plantava flor. Né? Então, nós fomos lá no horto também hoje. Então, não é. Isso é, eu, o vereador Marcos, a vereadora Ana. Então, tá aqui, ó. Então, assim, ó. Isso aqui, é triste. É triste. É triste. Muito triste. Olha só. Se vocês verem onde é que tinha as plantações de, né, de flores, enfim, que tinha no horto, é, na época até do senhor Afonso Sartori, né, senhor presidente? Acredito que o senhor, né, visitava muito e tinha muito contato, né, porque o senhor Afonso, é, era uma pessoa, André Bequine. então, é, eu peço, e a gente traz esse assunto a esta casa, seus vereadores, não é porque a gente quer trazer, muitas vezes, o assunto, é que a gente é cobrado na rua. O pessoal quer ir ver, a própria cidade se torna mais, mais bonita, a cidade se torna mais alegre. nós estamos chegando agora no Natal, e olha, o único lugar que dá para ir ver o Natal, é lá na 1º de maio, onde é que foi comprado lá, a Renault, e daí foi botado iluminado, tudo bonitinho, tudo roçadinho, pintadinho. Então, assim, gente, eu, eu faço, eu falo até, vereador Rogério, porque eu moro aqui, e eu quero ver essa situação resolvida, entende? Eu não quero, eu não quero ver, então, assim, olha, tomara que nunca plante para outro dia, eu vim aqui xingar, não, não quero xingar, não, não quero xingar, eu quero que se resolva, porque lá fora, senhor presidente, o senhor andar pela rua, o pessoal bota o pisca-pisca, planta a flor, a frente da casa, ele pinta a casa, pode ver por aí nas lojas de tinta, se o pessoal hoje não é, não é impulsionado esse mercado, para quê? Para ficar bonito, aí se o cara tem uma casa na frente de uma, de um canteiro, de uma rota daquilo ali, e vê aquele monte de mato ali, a não ser que mudou o conceito também, daí só me avisem, mas assim, não, mas assim, eu peço, eu creio que isso vai ser resolvido, entende, Marcos? Não, vereador Nilson, eu não sei se o bonito agora passa a ser o capim, eu não, só, ou pintar o capim colorido, se pintar também fica bonito, não, mas eu vejo assim, eu vejo que isso vai ser resolvido, entendeu? Eu vejo, eu falo para isso ser resolvido, sabe por quê? Porque não é questão de, 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 de botar, botar tantos milhões, isso aquilo, aquilo outro, é uma coisa simples, e garanto que a cidade fica mais feliz, a cidade fica mais bonita, o brusquense não admite mais, os meio-fio quebrado, as praças quebradas, hoje, eu sempre digo, seu presidente, que na época, quando começou a se apintar os meio-fio nos bairros, antes ninguém reclamava, hoje, ficou meio manchadinho, ou seja, estão ligando para a secretaria, pode falar com o secretário, o Ricardo, se não é assim, né? Então, o brusquense ficou, ele é exigente, ele, ele, quando ele experimentou a cidade organizada, a cidade bonita, daqui para frente, ele quer organizada, e quer a cidade bonita. Então, eu peço carecidamente, em nome, de várias pessoas que me procuraram, empresários, que dizem, olha, Tuda, nós estamos andando pela cidade com cliente, e eu olho assim, eu vejo que eles ficam olhando para o lado, e eu nem falo nada, né? Então, gente, só vamos, quero pedir ajuda de todos os vereadores, que tem contato no governo, para que, é, faça esse pedido, junto com esse, também esse pedido do vereador, para que torne a nossa cidade bonita, o nosso brusquense merece uma cidade bonita. E aí,